Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não conhece, sou o professor Sérgio Cardoso aqui do canal Matemática Londrina. Estou dando continuidade à playlist de matriz, beleza? Vem comigo. Hoje eu vou falar de matriz quadrada. Ó, definição aqui ó. Uma matriz M por N, tá? M linha, N coluna. É dita quadrada quando o número de linhas dessa matriz é igual ao número de colunas, ou seja, ela é uma matriz quadrada quando o número de linhas for igual ao número de colunas, beleza? Como M igual a N, ou seja, linha é igual a coluna, dizemos que a matriz é do tipo N por N, ó. Ou que é quadrada de ordem N. Exemplos. Tá aqui ó. Coloquei aqui matriz quadrada de ordem 2 e ordem 3. A ordem 2 eu coloquei aqui ó. Aqui eu tenho uma linha, outra linha. Então eu tenho duas linhas e uma, duas colunas. É uma matriz 2 por 2. Logo ela é uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. A matriz de ordem 3 aqui ó. Tem uma, duas, três linhas. Uma, duas, três colunas. É uma matriz 3 por 3. É uma matriz quadrada 3 por 3, porque tem 3 linhas e 3 colunas. Aqui eu coloquei esse exemplo pra falar da diagonal principal e a diagonal secundária. Olha, pessoal, na diagonal principal aqui ó, é essa daqui ó. Vou passar a pontilhada aqui em vermelho ó. Pode ver que na diagonal principal o número de linhas é igual ao número de colunas ó. A11, A22, A33, A44. Essa é a diagonal principal. Beleza? Essa outra diagonal aqui ó, é a diagonal secundária. Tá? Então aqui tem a diagonal principal e essa outra diagonal aqui recebe o nome de diagonal secundária. Beleza? Tira o print aí, tirou? Que eu vou passar um exercício falando disso agora. Vou apagar o quadro e já volto. Pessoal, esse daqui ó. Fala assim, obtenha a matriz A, A e J 3 por 3, em que A e J é igual a 3 vezes I menos J ao quadrado. Observe que a matriz 3 por 3, o número de linhas é igual ao número de colunas, logo ela é uma matriz quadrada. Esse I aqui representa a linha, esse J aqui representa a coluna. Primeira coisa, vamos montar a matriz aqui ó. Coloca aqui, como ela tem 3 linhas e 3 colunas, eu vou colocar aqui A11, A12, A13. A21, A22, A23. A31, A32 e A33. Então eu tenho aqui a matriz 3 por 3, ela tem 3 linhas e 3 colunas ó. Uma, duas, três linhas, uma, duas, três colunas. É uma matriz 3 por 3. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse elemento, esse elemento, esse elemento, cada um desses elementos substituindo aqui nessa relação. Então primeiro, vamos calcular o A11. A11. Pessoal, esse primeiro número aqui é o I e esse primeiro aqui é o J. Sempre vai ser assim. Então vamos lá. Substituindo aqui, 3 vezes o I. Quem é o I? 1 mais, no caso menos, perdão, menos, seguindo aqui, menos o J. O J é 1, só que o J está ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Continuando. A11 vai ser igual a 3 vezes 1, 3, menos 1 ao quadrado, dá 1. Logo, A11 vai ser igual a 3 menos 1, 2. Então eu já tenho o primeiro elemento aqui. que é 2. Agora vamos calcular o A12. A12 vai ser igual, substituindo sempre nessa relação. Aqui, o primeiro número é o I e o segundo é o J. Então vai ter 3 vezes 1, menos o J que é 2, 2 elevado a 2. Tranquilo? Vamos lá. A12 vai ser igual a 3 vezes 1, 3. 2 elevado a 2 é 4. Agora aqui, A12 vai ser igual a quanto? Você deve 4, tem 3, fica devendo 1. Então fica menos 1. Agora vamos calcular o A13. A13. Então o A, vou colocar lá já, o A12 deu menos 1. Vamos já montando aqui. Agora o A13, vou fazer em vermelho aqui para destacar um pouco. Ó, primeiro número é o I, segundo é o J. Vamos lá na nossa relação. 3 vezes o I aqui, que vale 1, menos o J que vale 3, 3 ao quadrado. Logo, A13 vai ser igual, 3 vezes 1, 3. Menos 3 ao quadrado, não é 6, é 3 vezes 3, que dá 9. Logo, o A13 vai ser igual, você deve 9, tem 3, fica devendo 6. Então o próximo termo aqui, o A13, é 6 negativo. Vou colocar aqui menos 6. Agora, vamos calcular aqui a segunda linha. Vou no A21. Vamos sempre olhando para a nossa relação aqui em cima, aqui ó. Essa aqui. Primeiro número é o I, segundo é o J. Então vai ser 3 vezes o I, que é 2, menos o J ao quadrado. J é 1, 1 ao quadrado. Então vai dar A21, que vai ser igual, 3 vezes 2 dá 6, menos 1 ao quadrado, dá 1. Logo, A21 vai ser igual, 6 menos 1, 5. Já coloca aqui ó, 5. Agora vamos calcular o A22. A22, ó, o passarinho, é que tem uma árvore aqui do lado. A22, agora. A22, ó. O I vale 2 e o J vale 2. Então vai dar 3 vezes 2, menos o J ao quadrado, 2 ao quadrado. Então vai dar A22, que vai ser igual, 3 vezes 2, 6, menos 2 ao quadrado, 4. Logo, o A22, ou A22, tanto faz. 6 menos 4, 2. Então esse cara aqui vale 2. Agora vamos calcular o A23. Vou pegar aqui. A23. Olha só. O I vale 2 e o J vale 3. Sempre olhando para aquela relação lá, ó. 3 vezes o I, que vale 2, menos o J ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Então, o A23 vai ser igual, 3 vezes 2, 6. 3 ao quadrado, 9. Que é 3 vezes 3, que dá 9. Logo, o A23 vai ser igual, você deve 9, tem 6, que é devendo 3. Então, esse cara aqui vale menos 3. Agora vamos calcular o A31. Vou colocar de vermelho, para dar uma destacada aqui. Esse cara aqui, o A31. Sempre olhando para essa relação. O I vale 3, o J vale 1. Então vai ser 3, que é da formulinha aqui, ó, vezes o I, que vale 3, menos o J ao quadrado. O J é 1, 1 ao quadrado. Vamos lá. A31 vai ser igual, 3 vezes 3, 9, menos 1 ao quadrado, 1. Logo, o A31 vai ser igual, 9 menos 1, 8. Então, esse cara aqui deu, 8. Agora vamos calcular o, A32. A32. Sempre olhando para a nossa relação aqui em cima, ó. 3 daqui, vezes o I, que vale 3, menos o J ao quadrado, e o J vale 2, eleva ao quadrado. Continuando. O A32 vai ser igual, 3 vezes 3, 9, menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que dá 4. Logo, o A32 vai ser igual, 9 menos 4, 5. Então, esse cara aqui, deu 5. Agora a gente vai calcular o A33. Calcular ele nesse cantinho aqui, ó. Ó. A33. Olha aqui, 3 daqui, vezes o I, que é 3, menos o J ao quadrado, o J aqui também é 3, 3 elevado a 2. Sempre seguindo essa relação aqui. O A33 vai ser igual, 3 vezes 3, 9, menos 3 ao quadrado, 9, 3 vezes 3 dá 9. Então, o A33 vai ser 0. Logo, esse cara aqui vale 0. Então, está aí a nossa matriz 3 por 3. Essa daqui, ó. Beleza? Tira o print aí, pessoal. Tirou. É isso daí. Vou parar o vídeo aqui hoje. Se você gostou, pessoal, deixa o seu like aí. Dá uma força para o canal Matemática Londrina. Tchau. Tchau. Tchau.